Car Shop TV agora no mês de junho está fazendo um ano, isso mesmo, passam de 50 programas apresentados e a gente vem ao longo dessa trajetória feito bastante coisa interessante, falamos de caminhão, falamos de náutica, falamos de bike, falamos de transporte de forma geral, pois é, tudo que tem a ver com mobilidade a gente fala aqui no Car Shop TV. E para o mês de junho a gente está preparando algo muito especial, vou dar um teaserzinho, vou começar a falar sobre isso, a gente vai ter sorteio de premiações para todo mundo aí que assiste o nosso programa, todo mundo que nos acompanha nas mídias sociais, a gente vai poder fazer algo muito especial também para presentear cada um de vocês. Pois é, então fica ligado na nossa programação que a gente tem bastante coisa falando sobre isso e a gente vai dizer como é que a gente vai fazer, os sorteios vão ser pelo Instagram, então a gente vai conduzir aí todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores lá para as nossas mídias sociais e lá vão ter as postagens que devem ser então compartilhadas, devem ser marcadas, devem ser comentadas para finalmente poder concorrer aos prêmios especiais que a gente está organizando aí essa semana e a próxima a gente deixa tudo isso pronto para começar o mês de junho com tudo isso especial para você. No programa de hoje a gente vai entrevistar uma personalidade, Gessé Quirino, um dos poetas paraibanos aí, a gente vai falar sobre o Matuto e o carro, a gente preparou aí matéria especial, então fica ligado que o programa de hoje está super bacana, também dicas sobre segmento automotivo, dirigibilidade, a gente preparou tudo isso e tem bastante coisa, você já sabe, tem os nossos anunciantes, patrocinadores, quando você quer trocar de carro, quer fazer o melhor negócio, Car Shop TV é a grande vitrine desses parceiros aí, então fica ligado na nossa programação e você já sabe, se não pode acompanhar o programa de hoje na íntegra, você tem o programa apontando a câmera do seu celular porque é rico hoje no canto da tela, vai lá para o nosso canal oficial do YouTube e você tem acesso a todas as informações. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, muito legal você estar aqui com a gente, segue aí com o programa porque tem bastante coisa interessante para você, Car Shop TV, sempre o melhor do segmento, automotivo e náutico também para você, vamos junto! Tisalto há quase 40 anos é especialista em engates, reboques, carretinhas, pois é, inclusive eles fazem locação e tem engates seminovos, mas vamos falar de peça de reposição, de acessórios? Olha só, se você vai usar o seu engate, a sua carretinha e você não tem as cintas, você vai estar irregular, por isso que eles têm aqui as cintas que são um padrão, segundo a legislação é o que se usa para poder fazer o tracionamento da carga, eles têm as fitas refletivas aí, dá a melhor qualidade, mas eles também têm bola, tem mola, fecho de mola, eles têm tudo que você precisa para poder manter em dia, inclusive a parte de iluminação, se você precisa das lanternas, se você precisa das lentes, se você precisa de lâmpadas de reposição, eles têm não só para a carretinha, mas também para o carro, pois é, nacionais importados, completa a linha para você. Tis Alto está aqui na Avenida Beira Rio, 719 aqui na torre, tem um QR Code no canto da tela, corre para cá, porque Tis Alto, falou em reboque, falou em carretinha, é aqui. Quanto custa o seu patrimônio? Não sei se você usa carro, você usa moto, motorhome, um ônibus, caminhão, pois é, tem que estar protegido e na palma da mão, é assim? Isso mesmo, Edson, hoje a gente conta aí com o monitoramento em todo o território nacional, por via satélite e o mais importante, o nosso cliente acompanhando o todo na palma da sua mão. É tempo real, com a melhor tecnologia que existe, a gente está falando de saber exatamente onde está o seu bem, aquilo que a gente investe, quer cuidar tanto? Pois é, você tem essa possibilidade de rastreamento. Vamos falar de preço? Olha só quanto é que custa, a gente, a partir de quando? Apenas R$ 60,00 mensais. R$ 60,00 o seu carro monitorado, protegido em todo o país, e você visualiza o tempo todo na palma da mão, se alguém ligar o carro lá fora do seu alcance de visão, apita automaticamente, mostra lá no seu aplicativo. Vamos dar telefone de contato para quem quer fazer agora? Sim, DDD 83-3142-0071. O endereço está aqui embaixo, telefone de contato e a TopSat é o lugar do seu bem estar protegido. Vem para onde? Vem para a TopSat. No baratão das peças, você também tem suspensão amortecedores para picapes. Vamos falar disso, tudo bem? Tudo bom. Trabalhamos com todas as linhas de suspensão de carros nacionais importados, picapes. No caso, temos matéria de S10 completo, como também terminais, pivôs e também braços auxiliares. A gente está falando de kit completo para deixar a suspensão em dia. Vamos para outros carros? Pronto. Também temos de Hilux, temos de Frontier e outras demais picapes que trabalhamos também. Vamos dar exemplo de preço, só para você ver o que o baratão entrega. Pronto. Os quatro amortecedores da S10, de 2012 e de antes, modelo moderno, fica R$ 1.400. E cobre qualquer oferta, você tem que vir para cá agora. Vamos dar endereço para quem quer trocar amortecedor da Picapes? Isso, o Amaciel Pinheiro, 139 Varadoura. Tem o QR Code aqui embaixo, você aponta agora e vai para as mídias sociais, também tem o telefone e endereço. Corre para cá. O lugar de trocar peça para o seu carro é onde? O baratão das peças. Vem para cá. Em Campina Grande, compra carro de qualidade na Vidal Motors. Estou aqui com o Slank, é o homem bomba. Vamos lá. Mas aqui não é bomba não, aqui é top de linha. Vamos falar dessa Renegade aí. Isso mesmo, o Jeep Renegade, pessoal, 2021, 2021, com apenas 45 mil quilômetros. Para, 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 45 mil quilômetros, você é praticamente zero. Vamos lá. Bom, o Teto Semino, você só encontra aqui na Vidal Motors. Melhor taxa no seu usado, melhor avaliação. Estão falando de estoque, estão falando de melhor negociação para você. Vamos dar endereço? Ah, venda do canal, pessoal, Campina Grande, Paraíba. Vem para cá, porque o seu melhor negócio está aqui te esperando. Corre. Caro Shop TV, olha só o que a gente está fazendo. Dá uma olhada nesse cenário. E com quem que eu estou aqui do lado, Jesse Requirino, que tem há quatro anos um trabalho super bacana que ele realiza no YouTube, que tem a ver com essa comunicação da realidade sertaneira, da realidade nordestina. Quatro anos aqui com a Budega. Na Budega. Papel de Budega. Papel de Budega. E o Gessier, ele tem uma história desde 19... 96. 96. Como escritor. Aparece o escritor Gessier Quirino. A gente está falando de literatura, está falando de poesia, só que está falando de história de Matuto. Tem Matuto, não é isso? Tem Matuto, exatamente. E tem muita história. E a gente hoje pausou um pouquinho para a gente falar o seguinte. Todo mundo tem história com carro. Claro que numa antiguidade, o veículo, o transporte, era o lombo do jumento, era a carroça. Era muitas vezes andar a pé e fazer o trecho com a mochila nas costas e fazer, enfim, o que tinha que ser feito. Só que a gente está falando também de uma realidade que tem a ver com a história de vida que evoluiu, que cresceu. E tem história de Matuto com carro. Tem ou não tem? Tem. Olha, com relação ao carro no Matuto, tem umas curiosidades. O Matuto, ele tem uma natureza dele, é campeira. Tudo é campeira. O que é que não combina com carro com o Matuto? Porque se o Matuto, ele vai na estrada e vê uma galha baixa de manga, ele para o carro para tirar a manga. Para tirar a manga. Entendeu? Agora, isso é da natureza do Matuto. Ou seja, ele desconhece qualquer regra de trânsito, de segurança. O negócio dele é coisa de alma. É o momento. É alma. Então, ele para o carro, meu cumpadre, sobe na carroceria para tirar a manga. Ele não vai passar ali e deixar uma manga naquele lugar. Está entendendo? Então, tem algumas coisas que vai de encontro com regras de trânsito. E tem outras, que é o seguinte. Tem uma história muito engraçada, que é um Matuto que comprou um Del Rey. Tu te lembras daqueles Del Rey cor de laranja? Lembro. Que beleza. Um Del Rey cor de laranja. Na frente, um rolo de arame farpado aqui no banco da frente. No banco de trás, um bode atravessado. Certo? E na mala, um feixe de capim. Certo? E ele lá, no Del Reyzão dele, essa coisa toda. Do outro lado, vinha um outro Matuto com uma caminhonete, velho. Como era aquela caminhonete C10, né? C10. Revolé antiga, né? Carregada de carvão. E uma neplinha, essa coisa toda. Aquela chuvinha e tal. E o cara da caminhonete. E o Matuto com luz alta. O Del Rey com luz alta. Aí o cara lá, pedindo luz baixa, pedindo luz baixa. Aí ele ligava o limpador de parabéns. E o cara lá, pedindo luz baixa, pedindo luz baixa. E ele aumentava a velocidade. Eu sei que foi se aproximando. Eu sei que um tirou um fino no outro. Lascou tudo. Porque os caralhos caíram. E bateu o bode. Bateu o garrafo. Foi um rolo da gola. O cabra da caminhonete desceu. Botou a mão na cara dele. Filha da... Tu não sabe dirigir, não, seu filho de uma égua. Tu não tá vendo que faz duas horas que eu venho pedindo luz baixa. Você pedindo luz baixa, filho. Um homem, você não viu eu dizer que não tinha, rapaz. Eu não tinha, não. É piada de luz baixa. Que é Del Rey, bicho. Porque carro tem a ver com estilo de vida e comportamento. Você sabe, Jesse, é que a gente sempre fala uma coisa importante no Cachorro. A gente sempre diz o seguinte. Carro antigamente era veículo, né, que a pessoa comprava pra transportar a família. Pra transportar os filhos. Pra transportar a compra. Pra ir no supermercado. Hoje a gente faz isso, mas o carro tem a ver com o estilo de vida de cada pessoa. Exatamente. Então, o cara, ele tá numa condição de vida limitada, ele tem que trabalhar. Hoje tem o aplicativo, né? Então, a pessoa diz que não tá podendo trabalhar num canto e no outro, vai trabalhar de aplicativo. Nada contra que é profissional motorista e tá fazendo esse trabalho. Esse dia entrevistei dois motoristas de táxi e eles falando 40 anos dirigindo carro na praça e contando as histórias e tal. Então é super bacana isso. Mas tem aquele cara que melhora de vida. E aí ele melhora de vida, ele compra um carrinho melhor. E tem aquele cara, hoje se diz muito que tem o cara que compra resto de rico. É aquele carro que não é bem de pobre, mas também não é bem de rico, né? Ele tá ali na intermediária, ele vai lá e compra esse carro. Como é que é o carro do Matuto? Que carro que o Matuto compra pra fazer cumprir a tarefa dele do dia a dia? É, o Matuto, ele tem como meta de vida ter um bom relógio, um terno de primeira e um rádio decente. Um bom relógio, um terno de primeira e um carro decente. E um rádio decente. E um rádio decente. Então, hoje, eu acredito que vai ser um bom relógio, um terno de primeira, um rádio decente e um carro bem pulido. Com as calotas no capricho. Agora tem um detalhe, vamos para o comportamento do condutor do carro. Esse pessoal que é mais rude, mais rudimentar, eles têm uma postura muito desapegada. Ou seja, ele tá no trânsito, ele participa do que tá lá fora, essa coisa toda. Diferentemente das outras pessoas, as pessoas, eles se embutem nos seus carros ar-condicionado, vidro preto, ninguém sabe. Mas o outro não, o outro é tudo aberto e ele fica falando com todo mundo, sabe? E tem um motorista que aqui trabalhava na Universidade Federal Rural do Pernambuco. Ele trabalhava de motorista e o hábito dele é chamar todo mundo de corno, sabe? E todo mundo chamava ele de corno também. Então, era a forma de tratamento, né? É ofensivo. Fala corno, velho! Aí o cara, ó, corno, todo em ordem, pronto. E isso, ele não sabe, um bom vídeo e tal. E pronto. E para todo canto que ele passava era, corno, chego já, viu? Vou levar um passageiro daqui a pouco. E o corno, velho, vai, vá, vá, se embora, corno, fresco. Aí, pronto, aí fazia isso. Não foi um dia. Ele foi pegar Dom Helder Câmara e levar Dom Helder Câmara para a Universidade, certo? Aí ele foi. Quando chegou lá, Dom Helder Câmara, eu morava ali na, 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 nas Graças, um trânsito ruim da p***. Aí ele botou Dom Helder Câmara aqui dentro e disse, é um trânsito de corno. Eita, transvédio de corno. Aí pronto, aí, vai, 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 bora, corno, bora, corno. Se não abrir, o senhor disse, um f*** desse, não, era que a movida. Aí daqui a pouco, o segundo, se não abrir, é, bora, corno, bora, corno. PAM, PAM, vai, o cabra sai. Aí, desculpa aí, viu, Dom Helder Câmara. E Dom Helder Câmara, não vai ficar à vontade. Ele disse, não é porque, não é brincadeira não, p***. O cabra no trânsito, um trânsito de corno desse, não é brincadeira não. Daqui a pouco, o cabra vai falar, ah, lá, corno, velho, oi, corno, tudo em ordem. E não sei o que e tal, e pronto, e corno vai, e corno vem. Quando ele foi chegando num determinado local lá, que já foi parando na universidade, aí o cabra disse, eita, corno, velho, tu vem de onde, bicho? Não, bicho, eu tô vindo ali de onde. Tudo bom, corno, não sei o que e pronto. Aí teve um que falou com ele e ele não viu, sabe? Falou com ele e ele não viu. Aí ele não viu. Aí Dom Helder fez, moço, aquele rapaz falou com você. Aí ele disse, não, não foi comigo não. Aí Dom Helder fez, então o corno sou eu? Então, esse é o lado do Matuto que ele não está dentro do carro, ele está no mundo. Ele dirige, ele participa de tudo aquilo. Isso, e essa essência que faz a gente ser brasileiro e brasileiro bom. GCE, obrigado. E a gente está falando de história que tem a ver com história de vida. Todo mundo tem história. Todo mundo tem história. Todo mundo, quando a gente fala de história, a gente fala, na verdade, de um contexto que coloca a gente no lugar, porque a gente é cultura, né? Cada ser humano é o que ele tem de cultura, carrega a sua cultura. E o Matuto, ele tem o seu valor porque ele tem a sua cultura. A gente que vem de fora e outras pessoas que vêm pra cá, porque o pessoal ama o Nordeste, quem vem aqui, quem chega, quem está no espaço, porque esse aqui é o teu ambiente, do teu programa, do teu conteúdo, tem a ver com essa bodega, tem a ver com isso, porque tem a ver com aquela porção que carrega dentro do peito, que é a cultura local. E eu ia falar em carro, tem coisa de carro ali. Quer ver, deixa eu pegar aqui. Bardal e Castrol, dá uma olhada aqui. É que não lembra dessas imagens. Ele falou do Del Rey, ele falou, né? Mas é isso, história de carro tem a ver com isso, tem a ver com aquilo que é antigo. Hoje o pessoal tem aquela coisa de ter o carro antigo como um troféu, um paca preto, um mimo. Mas na verdade, quem usava lá atrás, quem não andou numa rural, numa veraneio, em outros carros que a gente teve, esses dias eu estava fazendo uma matéria no Museu da Polícia Militar da Paraíba, e aí eu fui manobrar lá, tinha que alguém manobrar o Fusquinha, que é a viatura 001, que é um Fusquinha 64, e aí eu falaram que tinha que manobrar, eu falei, dê a chave. Aí ele, o senhor consegue dirigir o Fusquinha? Eu falei, moço, eu já tive mais de 10. Faço parte da vida da gente. Esse é, obrigado. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com você. Bom dia mais. E viva a nossa causa. Isso aí, a gente está falando de cultura, está falando de cultura com carro. Car Shop TV é sempre o melhor do segmento automotivo e segmento náutico também para você. Sai com a gente. X-Alto há quase 40 anos, é especialista em engates, reboques, carretinhas, pois é, inclusive eles fazem locação e tem engates seminovos. Mas vamos falar de peça de reposição, de acessórios? Olha só, se você vai usar o seu engate, a sua carretinha, e você não tem as cintas, você vai estar irregular. Por isso que eles têm aqui as cintas, que são um padrão, segundo a legislação, que se usa para poder fazer o tracionamento da carga. Eles têm as fitas refletivas aí, da melhor qualidade, mas eles também têm bola, têm mola, fecho de módulo, eles têm tudo o que você precisa para poder manter em dia. Inclusive a parte de iluminação. Se você precisa das lanternas, se você precisa das lentes, se você precisa de lâmpadas de reposição, eles têm não só para a carretinha, mas também para o carro. Pois é, nacionais importados, completa linha para você. X-Alto está aqui na Avenida Beira Rio, 719 aqui na torre, e tem um QR Code no canto da tela. Corre para cá, porque X-Alto, falou em reboque, falou em carretinha, é aqui. Quanto custa o seu patrimônio? Não sei se você usa carro, você usa moto, motorhome, ônibus, caminhão, pois é. Tem que estar protegido e na palma da mão, é assim? Isso mesmo, Edson. Hoje a gente conta aí com o monitoramento em todo o território nacional, por via satélite e o mais importante, o nosso cliente acompanhando tudo na palma da sua mão. É tempo real, com a melhor tecnologia que existe, e a gente está falando de saber exatamente onde está o seu bem. Aquilo que a gente investe, quer cuidar tanto? Pois é, você tem essa possibilidade de rastreamento. Vamos falar de preço? Olha só quanto é que custa, gente, a partir de quando? Apenas R$ 60,00 mensais. R$ 60,00 o seu carro monitorado, protegido em todo o país, e você visualiza o tempo todo na palma da mão. Se alguém ligar o carro lá fora do seu alcance de visão, apita automaticamente, mostra lá no seu aplicativo. Vamos mudar o telefone de contato para quem quer fazer agora? Sim, DDD 83-3142-0071. O endereço está aqui embaixo, o telefone de contato, e a TopSat é o lugar do seu bem estar protegido. Vem para onde? Vem para a TopSat. No baratão das peças, você também tem suspensão amortecedores para picapes. Vamos falar disso? Tudo bem? Tudo bom. Trabalhamos com todas as linhas de suspensão de carros nacionais importados, picapes. No caso, temos matéria de S10 completo, como também terminais, pivôs e também braços auxiliares. A gente está falando de kit completo para deixar a suspensão em dia. Vamos para outros carros? Pronto. Também temos de Hilux, temos de Frontier e outras demais picapes que trabalhamos também. A gente tem. Vamos dar exemplo de preço, só para você ver o que o baratão entrega. Pronto. Os quatro amortecedores da S10 de 2012 de antes, modelo moderno, fica R$ 1.400,00. E cobre qualquer oferta. Você tem que vir para cá agora. Vamos dar endereço para quem quer trocar amortecedor da picapes? Isso. O Amarcial Pinheiro, 309 Varadouro. Tem o QR Code aqui embaixo, você aponta agora e vai para as mídias sociais, também tem o telefone e endereço. Corre para cá. Lugar de trocar peça para o seu carro é onde? O baratão das peças. Vem para cá. Em Campina Grande, compra carro de qualidade na Vidal Motors. Estou aqui com o Slank, é o homem. Bomba! Vamos lá. Mas aqui não é bomba não, aqui é top de linha. Vamos falar dessa Renegade? Isso mesmo, Jeep Renegade, pessoal. 2021, 2021, com apenas 45 mil quilômetros. Pará, 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 pará. 45 mil quilômetros é praticamente zero. Vamos lá? Bom, o Teto Seminol você só encontra aqui na Vidal Motors. Melhor taxa no seu usado, melhor avaliação. Estão falando de estoque, estão falando de melhor negociação para você. Vamos lá, endereço? Ah, venda de canal, pessoal. Campina Grande, paraíba. Vem para cá porque o seu melhor negócio está aqui te esperando. Corre! Car Shop TV Car Shop TV, a gente sempre dá dicas aqui no programa e fala sobre informação do segmento automotivo. Estou aqui com o Renato Rodrigues, que é instrutor especialista em trânsito. Trabalha aqui dentro da autoescola, a autoescola de liderança que ele está aqui representando. Renato, quanto tempo você já faz esse trabalho? Doze anos. Doze anos, né? Ensinando, orientando e dentro da instrução, educando, né? Porque a essência disso é educação. E educação no trânsito é fundamental. Deixa eu falar três coisas que você que está assistindo o programa já passou por isso. Você vem numa rua, a rua é estreita e alguém liga o pisca-alerta, para em fila dupla, num lugar onde não vai caber seu carro para passar e a pessoa entende que ela pode fazer esse tipo de... ter esse tipo de posicionamento em relação à via. Outra situação, você está com o seu carro parado no estacionamento que usa o espaço da calçada, aquele estacionamento que é do estabelecimento, e alguém para atrás de você, no cordão da calçada, e tranca você de sair do seu carro, e aí você fica lá procurando. Cadê a pessoa que simplesmente deixou o carro trancando a sua saída e agora você não pode sair da sua vaga? Ou, estou dirigindo no trânsito, aí vem aquele motociclista, vou chamar até de motoqueiro, vai? Aquele cara vem e simplesmente acha que ele pode te fazer uma ultrapassagem pela direita, e surge, sem mais nem menos, do lado direito do carro, e você, é claro, você está do outro lado, nós dirigimos aqui no Brasil, do lado esquerdo. Então você tem muito mais volume do outro lado, e você fica com muito menos ângulo para poder fazer uma manobra rápida e entender a distância do motociclista. Acontece ou não acontece? E agora com você, Renato? Acontece bastante, né? Muito, muito. E a questão do uso do pisca-alerta. Pisca-alerta, ele deve ser usado em imobilizações, em situações de emergência. Inclusive, junto à faixa de pedestres, quando surgir pedestres, você também pode acionar o pisca-alerta. Aqui não. Mas não é obrigatório. Vou fazer um comentário, porque a gente gosta muito disso. Mobilização. Isso. Vamos lá. Aqui a gente tem uma cultura, na Paraíba, João Pessoa e outras cidades, a gente tem uma cultura de parar na faixa de pedestres, ainda que não tenha sinalização. Uma vez que o pedestre invade a parte do asfalto, ele desce da calçada e pisa na faixa de pedestres, o carro deve parar e dar espaço para o pedestre passar. Outras localidades não é assim, grandes cidades e tal, porque tem a sinalização, o semáforo de pedestres, e aí ele vai entender o momento dele fazer isso. Quer dizer, acontece isso, liga o alerta, para na via, e aí tem aquele motoqueiro, tem aquele motociclista que quer invadir o corredor e tal, e passar no meio, isso é um perigo, né? Infração gravíssima, R$ 293,00, sete pontos, prontuário do condutor, e inclusive uma tremenda falta de civilidade. Com certeza, e é essência, acho que já começa por aí, falta de civilidade, né? Porque o dinheiro a gente ganha outro e paga, e os pontos na carteira depois de um tempo vencem, mas não é disso que a gente está falando, a gente está falando de comportamento, de educação. Gostei quando você falou essa palavra, porque acho que é a base de tudo. Educação, tem que ser educado no trânsito. Parar em faixa dupla e ligar o alerta é totalmente errado. Não pode. Nunca pôde, nunca pôde. Mas infelizmente muita gente faz, né? E aí é complicado demais. Se eu estou percebendo que tem uma situação perigosa, eu evito. Então eu estou sempre antecipando que pode ser perigoso. Tem um carro parado na minha frente, está sinalizando para a direita. Calma, espera, olhe para o seu retrovisor. Tem alguém? Não. Sinalize. É possível essa ultrapassagem? Não. Vem alguém na contramão. Espera mais. Tenha calma. Depois você faz a ultrapassagem. O conceito da direção defensiva é isso, né? Sim. Quer dizer, você dirigir pensando no outro, não pensando em você. Não porque eu estou pilotando uma motocicleta, por eu já ser ágil, eu já vou chegar rápido por estar na motocicleta. Eu não posso fazer valer da minha vontade passar por cima de outras regras. Sim. É o que mais está acontecendo. É o que mais está acontecendo, né? Outra coisa que a gente é obrigado a citar, numa sensação que a gente tem no trânsito, e nas cidades a gente vê por que tem muitas motocicletas, porque é mais econômico, gasta menos combustível. E ele acabou de falar, vai chegar com mais velocidade. Então, quer dizer, acaba tendo muita moto na rua. E o comportamento do motociclista, muitas vezes, dá a entender, a gente que dirige há muitos anos, então, dá a entender que o motociclista, ele não sabe como é, ele não sabe calcular o deslocamento do carro. Parece que ele nunca dirigiu o carro. Ele veio da bicicleta e foi para uma moto, e ele tenta pilotar a moto como se estivesse na sua bicicleta antes. Quer dizer, sobe em cima da calçada, não usa capacete, faz uma manobra repentina, anda na contramão, a gente vê aí nas grandes avenidas, pular o canteiro para fazer um retorno totalmente errado, né? Totalmente, totalmente. Coloca em risco a sua vida e a dos outros. E, inclusive, acrescentando, motocicleta não pode transitar próximo lateralmente de nem outra motocicleta e nem outro automóvel, caminhão. Não pode, ele tem que estar centralizado lá. Qual centro, faixa? Exatamente. Então, vamos lá. Olha, pense nisso. É no centro da faixa e não no corredor. O corredor é irregular. Só pode no corredor quando o trânsito estiver parado completamente ou quase parado. Quer dizer, vai fazer como se fosse uma ultrapassagem naquele momento. Vai no corredor em baixíssima velocidade. Sim. Só assim que é permitido. Sim. Fora essa situação que não é corredor, não pode. Tem que estar centralizado na sua faixa e ultrapassagem como se fosse um automóvel. E dirigir com a responsabilidade, pilotar com a responsabilidade de quem está dirigindo, está deslocando um veículo que tem peso. Peso mais deslocamento igual a força e a gente está falando imediatamente de um acidente que pode ser fatal. Às vezes o cara, 30 por hora, se pegar uma pessoa, pode ser fatal esse acidente. Há 25 por hora. Há 25 por hora. Então, quer dizer... Um adulto. Um adulto, né? Não é nem uma criança. Um adulto. Veja, outro dia eu vi uma situação que foi bem... Quem está muito tempo dirigindo, a gente percebe isso. Um caminhão com o eixo traseiro longe da parte traseira do para-choque. Quando ele vai fazer a manobra, o balanço traseiro vai jogar. Ou seja, ele vai ocupar a parte da segunda pista. Numa rua estreita, ele foi fazer a manobra. O que eu fiz? Eu freio o carro, segurei o carro e dei espaço para ele fazer. O motociclista me ultrapassou pela direita e quis passar entre nós dois. Bateu o ombro e a caixa de transporte dele bateu na traseira do caminhão. E reclamou com o cara do caminhão, como se ele tivesse feito uma coisa errada. O erro do motociclista. Completamente. Completamente. Imprudência. Imprudência total. Imprudência total. Vamos lá. Veículos maiores são responsáveis pela segurança dos veículos menores. Ok. Sabendo disso, o motociclista não é menor? Sim. Abusa. Abusa, né? É a sensação de tirar proveito, né? Se você me protege, eu sou menor que você. Aí abusa. Me proteja. Não é assim. E olha o tamanho, a dimensão do prejuízo que a gente está falando em relação a isso. Outra coisa importante que a gente vê toda hora. Estacionamento, uma vez que existe uma placa sinalizando que não pode estacionar, é porque a engenharia de tráfego calculou a via, calculou o fluxo, estudo técnico, né? Calculou o fluxo, se ela é uma via secundária, se ela é uma via primária, se ela é uma via de fuga, porque tem o trânsito e aí tem aquela via de fuga, de passagem. Porte dos veículos. Porte dos veículos que vão transitar. E é claro que, ah, mas por que que não deixa eu parar aqui? Porque se dois carros pararem, um de cada lado da rua, não cabe a manobra. E aí, fatalmente, nós vamos ter um problema de trancar o trânsito e quem sabe um acidente. É mais ou menos assim que funciona, né? Exatamente. Infração média com direito à remoção do veículo. Olha aí, quer dizer, pode ser guinchado, vai pagar guincho, vai pagar a hospedagem. Vai atrapalhar a vida de centenas de pessoas. Pois é. Imagina o... Vai provocar um caos no trânsito, acidente de trânsito. E agora silício de trânsito. E a última, eu não vou nem chamar de cereja do bolo, porque a gente só está falando de coisa ruim. A gente só está falando, infelizmente, de mau comportamento no trânsito. Se a gente vem na via e percebe um carro que está com a sinalização ruim, veja, você está numa rodovia e imagina que a regulagem do farol está alta e está ofuscando quem está do lado de cada via. É incômodo. E aí tem gente que está fazendo guerra de farol ainda, né? Dá a luz alta, a pessoa não baixa, aí que ele acende a luz alta dele e fica um brigando com o outro e está ofuscando todos os carros que estão... Inflação grave. Inflação grave também. Inflação grave. Quer dizer, ter as luzes do carro em dia é super importante. Sim. Inclusive, farol mal regulado, infração grave. Então, é um alerta. Você avisa, faz o lampejamento da luz alta, para ele perceber que você está incomodado com a luz. Porque ele pode ter esquecido, simplesmente, né? Mais rápido. Sim. Se você cravar a luz alta, é infração grave. Inflação grave. Muito obrigado pelas informações. Obrigado. Maravilha. Prazer o meu. Continua com a gente. Car Shop TV, sempre o melhor do segmento automotivo, náutico também. E a gente falando desse assunto super importante, principalmente nessa época. Muita gente pegando estrada, viajando em São João. Pois é, fica ligado, porque é assim que a gente deve tratar o trânsito com muita educação. Segue com a gente. E aí, gostou do nosso programa de hoje? O Car Shop TV, você já sabe, vai ao ar todo sábado, às 8 e 10 da manhã, aqui no canal 10, TV Manaíra. E a gente está encerrando esse programa especial, que a gente começou a falar de São João. Porque nordestino, porque nordeste tem a ver com esse tempo. E a Paraíba é o berço do maior São João do mundo. Não tem como deixar de falar dessa data, dessa época tão especial, tão comemorativa. A gente está aqui no espaço do Mel do Sertão, está aqui no cantinho do café. E a gente veio para cá gravar especialmente, porque a gente está dando introdução a esse assunto tão legal. Convido você a ficar com a gente também ao longo da semana. Como é que você faz? Se você chegou agora, não deu para assistir o programa na íntegra, tem um QR Code no canto da tela, você aponta a câmera do seu celular, vai para o nosso canal oficial do YouTube, vai para as nossas mídias sociais. Lá no YouTube você tem um programa na íntegra para assistir quantas vezes você quiser, tem as matérias. E nas nossas mídias sociais você assiste os individuais, ou seja, o anúncio daquele carro, o anúncio daquele jet ski, daquele barco. Também a informação, a matéria específica. A matéria hoje a gente fez, no programa de hoje a gente apresentou aí um bate-papo, uma conversa gostosa com o GCE Quirino, lá no espaço dele, no local onde ele faz o papel de bodega, que é o programa famoso dele aí, sobre poesia, sobre conversa com o Matuto. Pois é, a gente apresentou isso, também falamos de dicas especiais do segmento automotivo, e que legal a gente poder ter a sua companhia durante todo o programa de hoje. Então se não deu tempo de assistir tudo, você já sabe que você pode assistir, e lá você também deixa o seu comentário, quem sabe você quer falar sobre alguma informação que você gostaria de ouvir aqui no Car Shop, e você não tem acesso aí aos nossos conteúdos, viu que a gente ainda não falou sobre esse tema, dá a dica lá, porque a gente vai com muito prazer responder você, e quem sabe a gente prepara matéria específica sobre isso. Car Shop TV, sempre o melhor do segmento automotivo, segmento náutico, a gente faz tudo isso, e mês que vem tem aniversário do Car Shop. Então fica ligado aí para você receber o presente, é isso mesmo. Obrigado pela audiência! Legenda Adriana Zanotto